Xê, Inter, força, unidos pela nação azul Jogadores vamo embora porque são o Inter clube de Angola Ao nosso presidente José Alexandre Canelas Quem é do Inter meta a mão no ar Agita a camisola, agita a camisola Nada de sintin veja, nada de estragal club, é só alegria Inter, 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 força Inter, 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 nós vamos o som Inter, 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 força Inter, 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 Nós vamos o som